Fala galera do canal, e aí? Bom dia! Bom dia pessoal, e aí? Beleza? Legal! Hoje, estamos aqui no Tamboré Residência 1 Nós vamos colocar rufo em toda a estrutura de madeira da capela Na qual vocês já viram o vídeo, tem vídeo aí no canal Tem muito material aí no Instagram E hoje nós vamos colocar rufo É isso! É isso aí, vamos colocar uns rufinhos pra proteger a madeira por cima Que o pessoal não colocou e nós vamos instalar eles lá, né? E aí como vocês já viram toda a parte da casa, né? Nós estamos aqui na garagem, aqui no madeiramento que nós fizemos aqui, ó Olha lá! Tá vendo? É, e nós estamos descarregando aqui, ó As ferramentas As ferramentas, né? Da funcionária do mês E vamos nessa! Beleza pessoal? Clica lá, dá uma forcinha lá Compartilha o vídeo aí e vamos mostrar pra vocês aí, tá bom? Valeu! Show! Aí, ó! O rufo tá aqui A gente mandou vir no sábado, o rufo Hoje é segunda-feira Veio no sábado Então, o rufo tá aí Tem uma parte lá que eu já levei ali no fundo E vamos começar a fazer toda a instalação Vai acompanhando aí tudo em primeira mão Vamos tentar fazer tudo hoje Vamos se esforçar pra isso Já foi colocado um rufo aqui Eu vou mostrar por cima depois Mas esse rufo não ficou tão satisfatório Ó Olha isso Ele não encaixa direito E ficou meio feio Mostrando de cima vocês vão ver E aí a gente vai refazer E vamos colocar rufo aqui em cima De todas essas madeiras também Por quê? Ela não pode ficar pegando água Ela tem que ficar totalmente coberta, ó Revestida Então a gente vai colocar rufo por cima de tudo E ali também E vamos fazer esse trabalho Rápido Aí galera Esse aqui são os rufos Que nós vamos usar aqui, ó Existe um desenho Foi feito um desenho Desses rufos Eu vou colocar ele aqui na tela E vocês vão ver Esse desenho Desenho de todos os rufos Que a gente mandou pra fabricação E aí Desenho de todos os rufos Eu vou colocar ele aqui na tela Eu quero ver O que é isso? 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 Marca, tá vendo? Marca ele O que é isso? 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 Do outro lado lá Já tá protegido da badeira Show! Olha aí galera Todos os rufos colocados élémentsschild encontra aqui quanto de lá Missão cumprida Show! Vamos para a próxima Você que chegou até o final do nosso vídeo espero curte comenta compartilha esse canal crescer cada dia mais e a carpintaria ser difundida muito mais no Brasil. Ok? É isso aí. Valeu. Obrigado, galera.